Olá, eu sou o Vinícius Teres do Casal Partiu. Hoje eu estou na cidade do Porto, aqui em Portugal, e eu gostaria de mostrar para você o tipo de acomodação que nós, no caso eu e a Pathy, que somos nômades digitais há quatro anos, eu queria mostrar o tipo de acomodação que a gente utiliza ao redor do mundo enquanto a gente está viajando por aí. No caso, a gente tipicamente utiliza uma acomodação como essa, que é um hotel cinco estrelas. Não, mas por favor. A gente nunca fica em um hotel cinco estrelas. Aliás, a gente raramente fica em um hotel. A maior parte do tempo a gente fica em apartamentos, que a gente aluga por até três meses. Esses apartamentos, a maior parte das vezes a gente aluga através do site Airbnb. E esses apartamentos a gente procura certas características muito específicas neles. Esse apartamento em que nós estamos no momento é um apartamento muito bom para ilustrar essas características, justamente porque ele tem a maior parte delas, é um apartamento excepcional. Então, eu gostaria que você tivesse a oportunidade de ver o que para nós, na nossa experiência, depois de quatro anos viajando pelo mundo, o que nós consideramos que é um apartamento que atende muito bem há pessoas como a gente, nômades, mas também há pessoas que vão fazer uma viagem, que de repente vão passar algum tempo numa cidade, especialmente se forem passar mais de uma semana, aí um apartamento é uma boa opção. E aqui estão as características que a gente acredita que são as características de um bom apartamento de temporada. Esse aqui é um apartamento que conta com uma sala, uma cozinha, um quarto, um banheiro. Vamos começar pelo quarto, que obviamente é uma das partes mais importantes. Aqui nesse quarto a gente tem uma cama muito confortável, uma cama queen size. E essa cama, ela tem dois travesseiros para cada pessoa. É uma cama de casal. Cada pessoa aqui, no nosso caso, tem um travesseiro grande e um pequeno. Os lençóis são de boa qualidade, excelente qualidade, aliás. O edredom também, ótima qualidade. O conjunto inteiro é muito confortável. Ele tem mesinhas de cabeceira de cada lado e luz de leitura. Então, do ponto de vista de conforto do quarto, com toda sinceridade, é difícil de dizer que isso daqui é pior ou melhor do que o que seria, por exemplo, um hotel de cinco estrelas. Na verdade, a qualidade é muito equivalente ao que você encontraria num hotel de ótima qualidade. E esse quarto aqui ainda tem uma característica bacana, porque ele tem uma decoração bastante bonita. Muito agradável ficar nesse quarto. E além disso, ele tem uma espécie de cortina, porque ele não é um quarto completamente fechado. Mas ele tem uma espécie de cortina que serve para reduzir a iluminação dentro do quarto. Esse aqui é um apartamento que tem uma persiana que fecha completamente. Então, ele consegue ficar completamente escuro quando a gente vai dormir. E além disso, tem essa cortina especificamente para o quarto, que reduz ainda mais a luminosidade dentro dele. E vale dizer que nesses apartamentos por temporada, que a gente tipicamente aluga, como no caso desse daqui, toda parte de roupa de cama já está incluída na alocação, assim como toda parte de toalhas e assim por diante. Então, a gente não precisa se preocupar de ficar carregando esse tipo de coisa, porque naturalmente é muito bom, porque reduz a nossa bagagem. Passando agora para o próximo item, naturalmente o que é muito importante é o banheiro. E o banheiro, para começo de conversa, a gente espera que ele seja limpo. E foi justamente como nós encontramos esse banheiro aqui. Um banheiro limpo, de um modo geral bastante moderno. Um banheiro que está muito atualizado. Ele tem um box com vidro, ele tem um chuveiro, inclusive com dois tipos de chuveiro. Um chuveiro com uma ducha forte, água quentinha, sem nenhum problema. As toalhas, como eu já tinha mencionado antes, elas estão incluídas dentro da alocação. É um banheiro que tem uma pia que não é muito grande, mas atende perfeitamente. E o banheiro é relativamente, tem um tamanho bom, não é um banheiro pequenininho. Então, realmente é um banheiro que eu diria que ele está com um conjunto bastante adequado para o que a gente precisa para ficar com muito conforto aqui no apartamento. Quando a gente fala em hotel, tipicamente a gente vai encontrar no hotel um quarto que tem junto a ele um banheiro. Então, na maior parte das locações do hotel, o que a gente encontra são basicamente esses dois itens. Mas o que o apartamento de temporada pode fazer a mais que o hotel, entre outras coisas, é, por exemplo, te prover uma cozinha. E eu vou mostrar para vocês a cozinha desse apartamento aqui, que é uma cozinha bastante bacana, porque ela tem tudo aquilo que a gente precisa para ou cozinhar, ou fazer uma refeição rápida. E quando você tem uma cozinha, já começa a ficar mais interessante, eu acredito, do que um simples quarto de hotel. Primeiro porque a, vamos dizer assim, a acomodação como um todo já começa a ficar maior, e você pode fazer outras coisas que você até então não poderia num quarto de hotel, justamente por não ter a cozinha. O fato de você poder cozinhar, naturalmente, te permite, por exemplo, economizar, porque você não precisa toda hora comer na rua, você pode fazer uma série de refeições dentro de casa. Então, nessa cozinha aqui, por exemplo, o que nós temos? A gente tem, primeiro, uma geladeira grande, não é aquela mini geladeira típica que você encontra no hotel. Essa geladeira grande já permite fazer uma compra maior, então a gente pode acomodar mais coisas nela. Além disso, a gente tem um fogão, que nesse caso aqui é um fogão elétrico com tampo de vidro, um fogão que, ao mesmo tempo, é muito fácil de manusear, muito rápido também, para esquentar os alimentos e tudo mais. Mas, além disso, ele é muito fácil de limpar, justamente por ser um tampo de vidro muito tranquilo de fazer isso. Além disso, tem um exaustor em cima, esse exaustor é bom, porque a gente está aqui num momento de inverno, frio, então a casa fica fechada a maior parte do tempo, e o exaustor, obviamente, ajuda a sair qualquer fumaça e tudo mais. A gente tem uma série de itens que acabam sendo úteis também no dia a dia, como é o caso da torradeira, como é o caso da chaleira, e também no micro-ondas. E, além disso, a gente tem, no caso desse apartamento aqui, muita coisa do ponto de vista de pratos, talheres, panelas, então todos os utensílios que a gente precisa, não só para cozinhar, mas também para servir, fazer tudo com muita tranquilidade. Então, é um ótimo apartamento para quem também quer passar mais tempo nele, cozinhar e não ficar o tempo todo comendo na rua. Aqui na sala do apartamento, uma parte dela tem uma mesa, então a gente poderia meio que considerar como se fosse uma copa do apartamento. Essa é uma mesa de vidro, que tem algumas cadeiras em volta dela, cadeiras razoavelmente confortáveis, e, para nós, uma das características que a gente mais leva em conta na hora de escolher o apartamento, é a questão de ter uma mesa. Ter uma mesa é muito importante, porque como a gente trabalha o tempo todo, a gente trabalha remotamente para o Brasil e está sempre trabalhando no computador, é muito importante que a gente tenha uma mesa para poder colocar o computador em cima e trabalhar com tranquilidade. E isso a gente tem nesse apartamento, uma mesa de um tamanho bom, permite que eu e a Pathy possamos usá-la com tranquilidade para trabalhar. Obviamente, a gente também usa essa mesa para fazer as nossas refeições, então tudo que a gente cozinha ali, a gente também usa a mesa para poder servir, e isso é algo muito bom. E, claro, uma outra característica que a gente considera fundamental que o apartamento tenha é acesso à internet, e, de preferência, um acesso rápido à internet. O desse apartamento aqui é absolutamente sensacional, a internet é muito rápida, então isso ajuda muito no nosso dia a dia, se a gente está trabalhando remotamente, mas eu acredito que, independente disso, mesmo para quem não é nômade digital, mesmo para quem está viajando, hoje em dia você sempre quer estar conectado, você está com o seu dispositivo, seja o seu smartphone, seja o seu tablet, então a questão de ter uma internet funcionando bem é muito importante. Nesse caso aqui, felizmente, a gente tem, e quase todos os apartamentos, na verdade, todos os apartamentos de temporada que a gente aluga pelo mundo, esse é um dos itens que sempre está incluído, e na maior parte do tempo funciona muito bem. E aqui nesse apartamento, a gente tem uma parte da sala que seria uma espécie de sala de estar, então a gente tem um sofá confortável, a gente tem um rack com a televisão em cima, a gente aqui, no nosso caso, a gente nunca assiste televisão, mas para quem assiste, obviamente é relevante observar se tem televisão, quais são os canais que tem na televisão, esse tipo de coisa, para a gente é completamente irrelevante, mas para muitas pessoas, obviamente, importa. E a gente também tem nessa sala um tapete, que é um tapete que torna o ambiente também mais aconchegante, então é um ambiente, de um modo geral, muito agradável, foi o que a gente encontrou aqui, a gente também gostou muito disso. Isso é importante no nosso caso, porque se a gente vai passar a maior parte do dia em casa, ao contrário de quem, de repente, está fazendo turismo, está mais passeando, no nosso caso, a gente passa a maior parte do dia em casa, então, você estar em uma casa cujo ambiente é agradável, é bem decorado, é aconchegante, obviamente, importa muito, e isso é o que a gente encontrou aqui, isso é uma característica também muito boa. Uma outra característica bacana desse apartamento, que ele recebe muita luz, ele é muito luminoso, e isso também é bacana, se você considera que, de novo, se você vai passar a maior parte do dia em casa, é bom que ele seja um lugar luminoso, aí ele tem também um aquecedor, que poderia ser melhor, não é tão quente quanto a gente gostaria, a gente está em uma época de inverno, então tem hora que a casa poderia estar um pouco mais quentinha, mas ele já ajuda, esse é um dos pontos que, inclusive, poderia melhorar nesse apartamento aqui. ele tem um armário, onde a gente consegue também guardar as nossas coisas, tem um cofre, que é uma coisa que poucos apartamentos tipicamente têm, mas esse aqui tem, e é claro, é algo útil, se você tem coisas de valor, para deixar no apartamento, enquanto você está do lado de fora, e algumas coisas ele não tem, e a gente normalmente procura, e é algo que esse aqui, por exemplo, poderia melhorar. Para a gente, é muito relevante que o apartamento tenha uma máquina de lavar roupa, afinal de contas, a gente precisa lavar as nossas roupas, esse aqui não tem, então o que a gente fez, é a gente lava a roupa em um lugar fora daqui, felizmente, nesse prédio aqui, tem uma lavaderia logo embaixo, e essa foi uma das razões pelas quais a gente acabou aceitando alugar esse apartamento, embora não tivesse a máquina de lavar dentro dele, mas é, obviamente, uma característica importante, especialmente se você tiver uma viagem de mais longa duração. Na minha opinião, esse apartamento aqui, eu acredito que não perde em nada, para o que seria, por exemplo, o apartamento ou o quarto de um hotel 5 estrelas. Por quê? Porque ele tem o que, de certa maneira, um hotel de 5 estrelas poderia fornecer, do ponto de vista de acomodação, que é uma cama muito confortável, um banheiro, que seja bom, que seja fácil de usar, que seja limpo e assim por diante, mas ele tem o que talvez alguns não tenham, ou seja, ele tem um ambiente maior, ele tem uma sala, ele tem uma copa, ele tem uma cozinha, e ele tem a internet muito rápida e já incluída na alocação. E vale dizer que, infelizmente, ainda hoje, em muitos hotéis, especialmente hotéis 5 estrelas, ainda que você pague muito, a internet não está incluída. Isso, obviamente, não acontece no apartamento por temporada, porque ela já está incluída, e isso é algo muito bom. Além disso, muitas vezes, infelizmente, a internet de hotel não funciona tão bem assim. Em vários hotéis, ela é mais ou menos, enquanto nos apartamentos, a gente tipicamente vê que ela funciona melhor. Então, esse é um aspecto interessante. Agora, o que talvez seja mais interessante, você esteja aí se perguntando, é, quanto custa isso? Porque, bom, um hotel 5 estrelas, a gente sabe que custa muito caro. E nem precisa ser 5 estrelas, um hotel, de um modo geral, é muito caro. Quanto é o apartamento em que a gente está nesse momento aqui no Porto? Quanto custou essa locação para nós? Eu vou te falar, ela custou exatamente 31 euros por dia. Então, esse apartamento que a gente está, custou 31 euros por dia. Eu não sei em que momento você está vendo essa gravação, eu não sei quanto isso equivale em reais atualmente. Mas, no momento em que nós estamos hoje, 31 reais por dia, gira em torno de 100 reais. E é um valor muito razoável, se você levar em conta, tudo que a gente encontra nesse apartamento aqui, e também a localização dele, e a facilidade que a gente tem, de alcançar a parte da cidade, que é a parte mais turística. Leva 10 minutos, para a gente chegar na parte mais turística, usando o metrô que está aqui do nosso lado. Então, esse é um exemplo, do tipo de acomodação que a gente utiliza, ao redor do mundo, a gente encontra esse tipo de acomodação no Airbnb, com uma maior frequência, em tudo quanto é alugado no mundo. No caso aqui, a gente está em Portugal, mas a gente já usou o Airbnb, em mais de 60 lugares diferentes, mais de 60 locações diferentes, ao redor do mundo, e de um modo geral, a experiência sempre é muito boa. Esse apartamento aqui, talvez seja um pouquinho acima da média, mas a maior parte dos apartamentos, que a gente aluga ao redor do mundo, é muito semelhante a esse daqui, do ponto de vista de tudo que ele pode oferecer para a gente. Então, está aí, se você estiver procurando apartamento, por temporada, ao redor do mundo, essas são algumas características, que a gente acredita, que fazem o apartamento ser muito bom, seja para alguém, que é um nômade digital, como a gente, ou para alguém, que de repente, esteja fazendo uma viagem, um pouco mais longa, e justamente por isso, prefira utilizar, uma acomodação como essa.